Várias operações de combate ao tráfico de drogas foram realizadas na região. No Vale do Aço, cinco pessoas foram presas com entorpecentes. A operação contou com o apoio dos cães farejadores da Polícia Militar. Eles aí, ó. Gisele Ferreira tem detalhes, né? Gisele, onde é que foi essa ação aí, hein? Nico, outra operação contra o tráfico de drogas foi em Belo Oriente, no bairro São Sebastião de Braúnas, foi também na noite desta terça-feira. Os militares receberam denúncias anônimas de que no local estaria ocorrendo intensa movimentação de tráfico de drogas. A polícia fez um cerco no local, inclusive com a ajuda de cães farejadores, e constataram que ali sim havia essa movimentação que foi feita na denúncia. A polícia apreendeu 52 pedras de craque, 6 buchas de maconha, papelote de cocaína e uma balança de precisão. As pessoas que foram presas, Nico, foram um homem de 21 anos, um outro de 2 de 19 anos, até agora eu falei de 3, um quarto homem de 34 anos e uma mulher de 21 anos de idade. Ao todo, então, Nico, foram 5 pessoas presas nesta ocorrência. Volto com você. Obrigado, Gisele, aí não dá pra escapulir aí do faro, né, dos cães, né, são bem treinados.